Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Jara, bem-vindo ao nosso canal. Para você que já é inscrito aqui, muito obrigada! E você que ainda não é, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações e saber das novidades aqui do canal para você, tudo bem? Ah, e compartilhe também nossos vídeos nas suas redes sociais, tá bom? Então, vamos lá para mais uma dica de atividade? Hoje, uma atividade super bacana se trabalhar com as crianças. Vai trabalhar bastante a coordenação motora, reconhecimento de cores, noção espacial, percepção visual e uma coisa muito importante que a gente acaba esquecendo, o movimento de pinça, sim, que é o movimento do polegar com indicador, que a gente tem que ajudar a desenvolver lá desde a infância até chegar na parte da escrita, isso auxilia bastante. Então, vamos lá para os materiais de hoje? Vamos lá! primeiro, vamos começar, vamos utilizar aqui um pedaço de papelão, certo? Quem não tem papelão, pode utilizar uma folha normal, qualquer tipo de folha, tudo bem? Vamos usar tesoura, canetinhas, fita adesiva transparente e papéis coloridos. Aqui, eu estou usando hoje na cor laranja, verde, vermelha e amarela, certo? Então, vamos lá! E também vamos usar aqui o molde, que eu fiz especialmente para vocês, o molde das frutas! Sim! Vamos utilizar aqui hoje, nesse molde, o morango, laranja, banana e abacate, exatamente nessas cores aqui que eu mostrei para vocês. O molde, pessoal, vai estar na descrição deste vídeo, tudo bem? Com o molde das frutas, a gente vai desenhar no papelão. Então, aqui eu já utilizei, já fiz o desenho, tá pessoal? Para vocês verem aqui, laranja, morango, abacate e banana. Recortei o modelo aqui da fruta, tá? Então, deixei vazado o molde da fruta, certo? Vou deixar aqui do lado. Agora, com os papéis coloridos, nas cores laranja da fruta laranja, vermelha do morango, verde do abacate e amarelo da banana. Vamos fazer, cortar aqui, duas tiras, mais ou menos, para essa atividade. Vamos lá? Olha, pessoal, mais ou menos, assim, tá? A largura de um dedinho, mais ou menos, tá bom? Não precisa ser milimetricamente calculado, não, tá bom? Então, vamos cortar duas tiras de cada cor. Prontinho, pessoal, ó, recortei, então. Agora, nós vamos separar aqui, vamos cortar quadradinhos com essas tiras. Então, unir as duas tirinhas e agora vou recortar aqui pequenos quadradinhos, certo? Com todas as cores. Então, aqui, vamos deixar separado laranja, verde, amarelo e, por fim, o vermelho. Prontinho. Agora, vamos deixar reservado aqui os montinhos das cores, certo? Agora, vamos pegando o molde, nós vamos virar aqui, tá? Do avesso. Vamos passar a fita adesivo, colocando aqui, como se fosse encapar a parte do papelão, certo? Olhem aqui. Sempre lembrando, deixar a parte da colagem para frente, a parte que cola para frente, tá bom? Então, vamos encapar. Prontinho, pessoal. Olhem aqui como ficou. Então, a parte colante para frente, certo? Agora, vem a parte da diversão da atividade. Então, pessoal, vocês vão pedir para as crianças irem pegando os pedacinhos de papéis coloridos da cor da fruta. Então, vamos começar pela laranja. Que cor que é? Laranja. Então, a criança vai, neste movimento de pinça, colar sobre a fita adesiva, colando os papeizinhos, nesse movimento de coordenação motora. Além de ser uma atividade divertida, pessoal, é uma atividade de concentração. Aí, a criança vai preenchendo mais e vai preenchendo as outras frutas, morango, abacate e banana. Olhem aí, pessoal, como que ficou. Olhem aqui como ficou legal, pessoal. Super bacana, né? Então, a criança vai se divertir bastante fazendo essa atividade. Uma atividade que vai requerer bastante concentração, atenção nas cores e vai estimular tudo aquilo que eu disse. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Curta e se inscreva aqui no canal. Beijos e até a próxima!